Eu costumo dizer que uma pessoa de computação é uma pessoa que constantemente gosta de receber um desafio, que seria um problema a resolver, você vai ter que pensar naquele problema e aí bolar uma solução para aquele negócio. Então, esse seria o que eu vejo em um perfil básico, digamos assim, para a pessoa da computação. Em geral, uma pessoa que gosta ou tem uma tendência um pouco para matemática, para física, eu particularmente também tinha para química, que também gostava muito, mas na graduação eu decidi fazer por computação e eu decidi muito cedo. Quando eu decidi, eu estava na sexta série ainda. Na verdade, eu trabalhei uma época com um padrinho meu, que ele tinha uma empresa de vídeo, então eu já estive do lado de lá da câmera, agora estou do lado de cá, mas enfim. E naquela época ele comprou um computador que a gente usava para fazer as aberturas dos vídeos. Então, foi o primeiro computador que eu tive acesso. Então, eu comecei a fuçar aquele computador e mexer, mexer. Daqui a pouco eu estava começando a fazer uns programinhas da linguagem básica que tinha lá, que era o Basic mesmo. E, ao mesmo tempo, em geral também o pessoal de computação é uma pessoa que, em algum instante, teve o interesse por jogos, que normalmente é um chamador também para a área. Então, eu tanto me interessei pela parte de programação desse computador que apareceu lá, como também na parte de jogos, que nessa época também apareciam os primeiros videogames, Atari, que ninguém hoje usa, já é considerado antiquássimo. Mas, então, aquilo, muito cedo eu decidi que aquilo me interessou, então aquilo me chamou a atenção. Então, desde então, eu estava com aquilo meio que como um objetivo. Na verdade, lá em casa, o meu irmão se formou no dia que eu entrei na Federal, em seguida ele foi para o mestrado, depois foi para o doutorado fora do Brasil, nos Estados Unidos, depois foi minha irmã, depois fui eu, na verdade. Depois fui eu e depois foi minha irmã. A minha outra irmã é que ela fez o mestrado e não doutorado. Então, nós quatro, nós meio que seguimos um caminho meio que comum. Os quatro fizeram a graduação na Federal do Ceará. Em seguida, o mestrado é uma das melhores do Brasil na área. No meu caso, foi a PUC do Rio, em computação. Meu irmão foi na Federal de Santa Catarina, em mecânica. A minha irmã, a Unicamp, em elétrica. E a minha outra irmã foi em matemática, também na PUC. E três de nós fizemos doutorado fora. Meu irmão na Carling Mello, em mecânica. Minha irmã na Georgia Tech, em elétrica. E eu, na Universidade de Ottawa, em engenharia elétrica, na parte de radar virtual. Os quatro, nós somos quatro, nós sempre fomos muito para o lado do estudioso, digamos assim. Talvez incentivado, de certo modo, embora não diretamente, pelo meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito estudioso, extremamente estudioso. Eu costumo dizer que eu lembro de ver o papai, basicamente, lendo, escutando música clássica, em geral, ou dormindo. E eram as três coisas. E, eventualmente, conversando com a gente. O mestrado foi, talvez, um pouco menos complicado, porque você aplica para as universidades. Eu lembro que eu fui aceito em umas três, duas ou três. Eu lembro que eu fui aceito na Unicamp. A UFRJ, na primeira fase, eu acabei não participando da segunda. Mas, uma vez que eu fui aceito pela PUC, que era a melhor do país, de acordo com as estatísticas que eu tinha, aí eu decidi fazer lá, porque o objetivo maior era esse. E, depois, vem a saga do doutorado. Essa saga é interessante. Você, meio que um ano e meio antes da época de ir, um ano e meio, dois anos antes da época de ir, você já tem que começar a se movimentar. Que é contatar as universidades lá fora, ver quem pesquisa o quê, qual área, qual tem uma área que lhe atrai. Contatar o pessoal para dizer que tem interesse, pedir os formulários. É um processo longuíssimo. No final, tem um deadlock, porque eu lembro que a CAPES, eu fui com a Bolsa da CAPES, a CAPES pediu uma carta dizendo que eu estava aceito. E a universidade pediu uma carta dizendo que eu tinha a Bolsa, para poder dizer que eu estava aceito. Então, era um deadlock, depois a gente conseguiu resolver lá com o meu futuro orientador, dizendo que tendo a Bolsa eu estava aceito, resolveu. Então, foi isso. Então, uma coisa que também facilita, a pessoa também está preparada para essa de você se afastar dos parentes próximos. Tipo, eu vim para o Rio em 94, depois em 96 eu fui para o Canadá. Então, é uma coisa que a pessoa também tem que saber lidar. E eu acho que durante a infância e juventude, a gente meio que foi preparado para isso. Porque, para mim e para os meus irmãos, foi uma coisa meio natural também. A gente não, bom, pelo menos não recorda de alguém ter tido, enfim, um estresse por conta de estar longe, uma coisa que o vale. A realidade virtual, que é o tema que eu tive contato durante o doutorado, é um tema extremamente interessante, porque se você for pensar no passado, é o tema que está mais próximo de jogos, sem ser jogos. Sendo basicamente jogos, mas com um objetivo mais sério do que entretenimento. Pode até ser entretenimento também, mas normalmente tem objetivos outros. Então, toda essa parte que a gente pega, é aquele mesmo desafio de sempre. Você tem um desafio, você tem um problema para resolver. Ah, como é que eu vou fazer para melhorar o treinamento do médico? Então, a gente pensar, ok, vamos tentar fazer um sistema que permita aquilo de algum modo. Então, é ter o desafio, pensar naquele negócio, bolar uma solução, fazer aquela solução funcionar e depois ver o negócio funcionando. Isso é fantástico. Então, a gente há pouco agora fez um sistema para treinamento de massagem cardíaca e que os treinamentos atuais usam o torso que você consegue treinar se a pressão está sendo feita na intensidade correta. A gente acrescentou a isso se a frequência... Frequência dá para contar, mas a gente acrescentou automaticamente uma contagem da frequência e também se o ângulo da massagem está correto. Porque a massagem cardíaca tem que ser feita de cima para baixo. Ela não pode ser feita em ângulo, assim, porque pode quebrar a costela do indivíduo, né? Então, você fazer aquele negócio, é um negócio super simples que a gente fez, mas que no final você vê lá o médico testando e aquele sorriso aparecendo, né? Tipo, poxa, legal, isso aqui vai dar para colocar o pessoal para treinar e ter um feedback legal, assim, de quão bom está um indivíduo e quanto talvez um outro tenha que melhorar. E quanto tempo aquele indivíduo talvez tenha uma massagem que seja efetiva até o momento que ele tem que ser substituído, né? Tem uma métrica de dois minutos, mas tem algumas pessoas que podem passar um pouco mais, outras que podem passar talvez um pouco menos, né? Então, acho que o... Se for para responder, assim, o que é que é interessante, assim, de... Assim, que... Dá alegria. Dá alegria, assim, o trabalho é isso. Você pegar um problema, você bolar, pensar na solução para aquilo, juntar os componentes para aquele negócio, colocar uns duas, três pessoas trabalhando em pedaços de frente daquele problema, no final você juntar aqueles pedaços e ver a solução funcionando, né? E você vê o negócio sendo de fato feito e, se possível, até chegando às vias finais, né? Chegar na sociedade no futuro, né? Então, acho que essa é a parte mais interessante do negócio. Agradeço a todos.